Em parceria com o Mapa da Notícia e o Talknej, estou com o nosso deputado Léo Barbosa aqui em Palmeirópolis, na 9ª Expo Palmeirópolis, no 43º aniversário da cidade. É um prazer receber você em nossa cidade, bem-vindo. E primeiramente eu queria perguntar quais são as verbas trazidas aqui para Palmeirópolis, o apoio para a população. Porque a gente sempre quer saber dessas coisas. É aniversário, mas o povo fala. Qual é o apoio que o deputado está trazendo para a nossa cidade? Tanto o ano passado quanto esse ano nós colocamos recursos para ajudar o prefeito. Estivemos também com ele na Secretaria de Turismo, onde o governo também é parceiro. Meu pai, nosso governador Vanderlei Barbosa, tem ajudado os municípios, alocando recursos, incentivando. E da mesma forma nós fazemos na Assembleia, como coloquei também, recursos agora para material esportivo para os nossos alunos aqui do Colégio Militar de Palmeirópolis. Então é um prazer estar com o prefeito, com os nossos vereadores, com o meu líder e amigo, nosso grande secretário de Educação do Estado, Fábio Vaz, que vem fazendo um grande trabalho. Mas acima de tudo, é muito importante estar perto da comunidade nessas festividades que marcam os 43 anos de Palmeirópolis. Então, para mim, eu me sinto gratificado de poder estar com a comunidade, estar com o povo festejando mais um ano de emancipação política desse importante município da região sul do Estado. Nós aqui de Palmeirópolis também ficamos muito felizes e sou muito feliz por você estar com o Fábio Vaz, foi meu professor, formou uma jornalista, era meu professor de português. Então eu sei que você está ao lado de alguém que zela pela nossa cidade e pela nossa comunidade. Isso é muito bom. Isso é importante. Fabinho, eu brinco que ele dá aula por onde passa, não apenas na sala. Vem fazendo um trabalho gigantesco agora, entregando novas estruturas escolares, valorizando os professores, fazendo um trabalho de levar equipamentos e tecnologia aos nossos alunos. Enfim, de todas as formas, a educação vem sendo contemplada por intermédio da gestão do secretário Fábio Vaz. Então é pra gente um prazer enorme tê-lo na nossa equipe de governo, como auxiliado do governador Vanderlei. E eu tenho certeza que é um motivo de orgulho pra Palmeirópolis e região. Olha, gente, fica aqui nosso deputado, que gracinha, foi muito bom falar com ele. Ao lado do pai dele, o nosso governador, ó, vamos estar sempre aqui à disposição, tanto o Talk Nejo, quanto o Mapa da Notícia, pra divulgar seus trabalhos, seus projetos. Muito obrigada, eu tô satisfeita em falar com você, é uma honra recebê-lo aqui. Obrigado, e conte conosco também, vamos estar divulgando mais ainda o nosso trabalho pela região sul, pro Palmeirópolis e pro Tocantins. Obrigado.